Visando fortalecer todo o cooperativismo de crédito aqui no Distrito Federal, os conselhos de administração do SICOB Executivo e do SICOB CredDF iniciaram no início de setembro deste ano um processo de união entre duas cooperativas importantes que reforçará a capacidade operacional do sistema, proporcionando maiores ganhos em escala, sinergia, logística para os servidores do Poder Executivo Federal e para servidores da Secretaria de Saúde e Educação aqui do Distrito Federal. Então agora assistam o que tem a falar o presidente do SICOB Executivo, Luiz Leste, nesta produção de Elçano Estácio, com imagens de Wagner Augusto. O SICOB Executivo e o SICOB CredDF se uniram para fortificar o cooperativismo de crédito em Brasília. O processo de incorporação foi aprovado pelos associados das cooperativas envolvidas em Assembleia Geral Extraordinária. A ideia da união do SICOB Executivo e do SICOB CredDF é uma coisa não tão recente. Nós, dentro do sistema, fala-se muito em unir cooperativas. O grande objetivo não é perder a identidade dessas cooperativas, mas, principalmente, fortalecê-las, oferecendo mais produtos, mais serviços, a um custo cada vez mais barato. A partir desse momento, nós vamos ter uma outra realidade. Estamos vivendo uma outra realidade. Uma realidade de uma cooperativa grande, de uma cooperativa muito mais forte do que o que éramos. Com a União, as cooperativas devem somar cerca de 8 mil associados e redes de atendimento com 7 unidades espalhadas em todo o DF. Essa junção das cooperativas, essa incorporação, ela veio dar uma segurança maior para os cooperados, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de crédito, do ponto de vista de prestação de serviços, do ponto de vista de eficiência e também para aqueles cooperados que costumam fazer os seus investimentos a médio e longo prazo. Venha para a sua cooperativa, não venha para a nossa, venha para a sua, porque a cooperativa somos de todos nós. Você passa a ser dono da cooperativa. Legenda Adriana Zanotto